Vereador 13444, o novo tempo para a Limeira Eu voto no Wilson Serqueira, o Wilson é nosso candidato Vereador 13444 Estou aqui no Parque Hipólito, ao lado da Marina, moradora desse bairro por muitos anos Ao lado do Joaquim, metalúrgico e morador desse bairro há muitos anos também Para mim é uma alegria estar nesse bairro porque esse bairro sempre teve uma história de luta ao lado do Partido dos Trabalhadores É um bairro petista, sempre votaram em Lula, sempre votaram em Dilma na última eleição E sempre votaram nos deputados que nós apresentamos Dessa vez nós temos um desafio muito grande Eleger o prefeito dessa cidade, que é o nosso Paulo Radich, número 40, junto com o Lima, que é o nosso vice E eu peço voto para votar à Câmara Municipal Eu tive uma experiência na Câmara Municipal de luta na defesa dos moradores, dos trabalhadores dessa cidade E é muito importante ter gente que já teve experiência na Câmara Municipal Por isso eu peço o seu voto de todos os moradores aqui desse bairro Para assim como a Marina e o Joaquim Também juntar as forças para a gente fazer uma grande bancada na Câmara Municipal em defesa do nosso povo Vereador 13444, o novo tempo para a Limeira Eu voto no Wilson Serquenha O Wilson é nosso candidato Vereador 13444